bom pessoal então agora que a gente já 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 explicou que toda essa parte do cliente já está tudo funcionando né então a gente pode estar evoluindo aqui nossa explicação para vocês vão pegar aqui o o server agora vamos lá para o cliente o cliente nós temos aqui o nosso cliente módulo certo que na verdade só tem o vst connection que é a mesma coisa que a gente já implementou na aula passada certo mesma coisa aí se for olhar aqui no cliente nós temos que o classes que aqui está me trazendo então exatamente tudo aquilo que tem lá no servidor olha só aquele guest apartamentos names é do json aqui o apply para fazer as alterações que depois eu vou estar mostrando pra vocês enfim veja que já me trouxe tudo você não faz nada o delfa faz tudo isso pra você e aí nós temos aqui o nosso formulário olha só ele está trabalhando aqui ele está trabalhando aqui com na verdade isso aqui pessoal é praticamente a mesma coisa que a gente fez lá na aula na aula do bairro lá só que a quinta hoje tem um exemplo mais mais completo aqui que eu vou estar mostrando pra vocês todo o seu funcionamento então veja que tem aqui o mesmo table só para departamento veja que aqui nós temos aqui a tabela de departamento nós temos aqui um outro table employ porque nós temos aqui uma tabela de employ também aqui de empregados né certo é e departamentos departamento ok então agora é o que a gente vai fazer e aí ele trouxe aqui o json link aqui isso aqui ele criou automaticamente e vamos direto aqui para o get departamentos ok vamos lá dois cliques é get departamentos seria a mesma coisa que o lista bairros que a gente criou lá na aula passada né então vamos ver aqui papá e até acho que vou fazer o seguinte eu 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 até ia abrir o meu projeto anterior que eu ensinei lá do bairro mas não precisa quem assistiu a minha vida lá de bairro vai ver que é exatamente a mesma coisa tá ok então o que nós temos aqui ele pegou então aqui é um nome ldatasets que é do tipo vfdjsondatasets que a gente utilizou lá no bairro aqui então nós temos aqui essa mesma variável que essa aqui então foi lá no módulo o serve métodos e pegou o departamento games nós usamos lá o lista bairro se lembra e aqui então ele mandou atualizar o pdj departamento nem então ele mandou atualizar aqui vejo está criando em dois métodos separados a gente fez lá em um método único vocês devem estar lembrados não fez em um único método né então aqui ele fez em dois e daí que ele veio aqui ele ativou a desativou o o mesmo um tem bom aqui aí deu um acerto aqui ele pra inserir os dados deixa eu ver aqui, aliás, Get Departamento, aqui está, deixa eu ver o seguinte, eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui o Delphi 10 Seattle aqui, em uma outra instância, para nós abrirmos o que a gente implementou, para a gente poder comparar, estar mostrando aí para vocês, mas é, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar o Appendate, que é aquilo que a gente fez na aula passada, lá no Byron, e está inserindo aqui e vai listar, vamos testar isso aqui pessoal, vamos testar aqui, acho que fica mais fácil de vocês conseguirem enxergar, vamos testar esse cara aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui ó, Get Departamento, ele jogou para dentro de um list, jogou aqui para dentro de um list, beleza, se tu selecionar aqui, no Horizonte da Gaita, ele já traz aqui então, todos os dados desse departamento, tá certo? E aqui então, ele tem a opção aqui de estar alterando, tá certo? Vou botar aqui esse engenheiro aqui, vamos mudar aqui para Gustavo, certo? Então, vejo que se a gente dar uma Apply Updates aqui, certo? Depois a gente vai ter, vamos pegar aqui ó, vejo que ele já atualizou aqui para Gustavo, certo? Então, vejo que aqui nós temos o quê? Uma lista, nós temos aqui também, além da lista, nós temos a parte de atualização, certo? E a parte aqui de refresh aqui. Então, na verdade, isso, essa questão da lista aqui é exatamente a mesma coisa que a gente fez lá na videoaula anterior, ok? Deixa eu abrir aqui o DELF aqui, eu já vou abrir o projeto aqui, deixa eu fechar aqui, ok. Eu vou abrir aqui, aquele projeto que a gente fez na aula passada, que foi o projeto 11, né? Vamos abrir ele aqui, que é só para a gente poder fazer um, nós temos o lista Bairros aqui, certo? Então, o que a gente fez aqui? A gente fechou a tabela, nós fechamos aqui a tabela, usamos aqui esse Serum Methods Client, chamamos o lista Bairros, demos a pen de data aqui e abrimos a tabela, que é basicamente quase a mesma coisa, se tu for ver aqui, então esse cara aqui, o que ele faz? Chama esse cara aqui, então, ele, ele joga, ele joga para um, um dataset aqui, os dados, daí ele desativa a tabela, só tem esse cara aqui, ele pega uma conta aqui, eu não cheguei a usar isso aqui, não cheguei nem a pesquisar para que serve esse cara aqui, eu não usei, mas aí eu usei esse cara aqui, para adicionar os dados, e mandei abrir a tabela, e pronto, já funcionou, tá certo? O legal, o que que é? O legal é você ter um exemplo funcionando, que nem aqui, vocês já tem, vocês já tem esse meu exemplo, que vai ficar com vocês, do Bairro aqui, que é um exemplo bem simplesinho, mas que está funcionando, e aqui agora vocês têm um, até vou fechar esse cara aqui, e agora aqui você tem um outro exemplo, que inclusive vem junto com o Delphi, que está mais completo ainda, para vocês estudarem, e tem que estudar pessoal, que nem aqui, eu já mostrei aqui o caminho das pedras, aí para vocês, porque eu vejo assim, os alunos me escrevem muito, e tal, eu não consigo nem sequer abrir o, o exemplo que ele traz junto, ah, porque lá está usando o Interbase, e o cara não sabe, tem um employer ali, ali, para Firebird, certos, opa, aqui eu tenho que, selecionar uma aqui, para poder fazer a posição, bom, aí tem a questão da sessão, pode perder a sessão, criar uma nova sessão, certo, então pessoal, é um exemplo show de bola, aí eu quero ver como é que ele fez, o Apply Updates, não, beleza, vamos ver como é que ele fez, dá dois cliques aqui, Ah, Apply Updates, criou um método, clica com o control aqui, ah, então ele usa aqui, o TFDJSON Beltas, Ah, esse cara aqui, pessoal, é uma classe específica aqui, para você dar, para fazer updates, é só isso, então, vejo que aqui, então, ele usa esse, da mesma forma que a gente usou lá, antes lá, o, 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 para fazer update, ele usa esse delta aqui, aí, essa mesma variável, ele está recebendo um getDat, que é um outro método, então, pressiona control, clica nele, foi para dentro dele, cara, aqui, ah, veja o que ele está fazendo aqui, está dando um post, está certo, na tabela, como aqui é mais uma tabela, está dando tabela, está dando um post aqui, em employee, em departamento, ou seja, em duas tabelas, ou o que tu iria fazer, tu iria só dar um no bairro, né, se o FDM bairro aqui, o estado fosse edit mods, então, tabela de bairro aqui, você iria dar um post, certo, e daí tem aqui, esse, json delta script, cria, e aí ele adiciona, esse result aqui, para dentro dele, para o bairro, no caso, você seria, desta forma, você já estaria conseguindo, criar, uma inserção, para ele, pessoal, então, olha só, realmente, que coisa, legal, interessante, que é, isso, tá ok, nunca esquecendo, pessoal, que também, vocês tem que, cuidar, que vocês tem que fazer, também, lá, a parte do, daqui, aqui, você tem que fazer, também, lá, pessoal, a parte do, lá no, como é que está aqui, no, 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 server, aqui, tá, tu veja que aqui, nós temos aqui, o nosso apply, aqui, estão vendo aqui, para você poder, aqui, ela está vendo aqui, apply, champs, departamentos, e aí, o que ele faz aqui, ele, passando aqui, uma constante, a delta list, que é, del, del, ele já vai estar, funcionando, se tu clicar aqui, nesse apply, aqui, o que ele está fazendo, aqui, ele está fazendo, um apply updates, na lista, e, tá, aqui, tá, se tem, se for maior que zero, vai haver uma exceção, certo, e aqui, está fazendo para, o, se não tiver nenhum erro, aqui, ele, executou o comando, beleza, pessoal, na verdade, se tu pegar esse exemplo aqui, né, e só adaptar para o teu projeto, ele já vai sair funcionando, mas eu fiz questão de estar mostrando, para vocês aqui, como é que ele funciona, tudo, para que vocês possam pegar, para vocês, e não ficar com nenhuma boca aberta, sem saber para onde que vem, para onde que vai, pessoal, não tem segredo nenhum, basta tu abrir o exemplo aqui, e dar continuidade, tá certo, na dúvida, pega aquele meu de bairro lá, onde a gente, a gente tem a fazer desde o zero, dali em diante, e daí tu pode estar, abrindo esse exemplo aqui, e dar continuidade, tá certo, pessoal, um grande abraço, até mais, tchau.